Senhor presidente, sob esta tribuna, exatamente, eu quero endossar as palavras do líder do governo, Marcial Lima. Parabéns, vereador. O parlamento precisa exatamente neste momento, um momento difícil, não é a Câmara tanto que passa pelo momento difícil, é exatamente essa questão da população. Senhor presidente Osmar Filho, de estar nessa sessão para dizer da decência que o líder de governo, que faz parte do governo do prefeito Eduardo Braz, tratou com todos os colegas, com base de governo, independentes, aliados e oposições. Conversou, tratou, levou encaminhamentos e acredito que neste momento, eu sou o principal a dizer que sigo essa orientação hoje do líder de governo, do vereador Marcial Lima, que tratou com decência, sobretudo com decência. Agradeço mais uma vez ao líder de governo, Marcel Lima, a todos os outros colegas que junto estamos seguindo uma linha, uma linha de pensamento para a Câmara, uma linha de pensamento para a cidade, e deixo aqui o meu voto seguindo a linha de congruência, de conversão com o vereador Marcel Lima e todos os outros colegas que se deixam à disposição para votar a favor pelo não derrubamento do veto da Prefeitura Municipal de São Luís. E aqui eu quero enaltecer, em nome do Coletivo Nós, a sugestão do vereador Marcial da criação de uma empresa estatal, de uma empresa municipal que possa regular e executar o serviço do transporte público no município de São Luís. O Coletivo Nós, ele vota acolhendo a solicitação do líder da nossa casa, do vereador Marcial, inclusive nós queremos parabenizar o colega vereador pela sua atuação, dialogou com a maioria dos vereadores desta casa, dialogou conosco, não trata vereador aqui como se fosse oposição. Eu voto sim e quero aqui parabenizar o nosso líder do governo por ter dialogado com todos os vereadores, ter proposto reunião tanto com a base e com os vereadores independentes. Então aqui eu quero parabenizar, voto aqui com o líder do governo, Marcial Lima, quero parabenizar a V. Exª pelo trabalho que V. Exª tem desenvolvido na liderança do governo. Voto sim, presidente. Vereador. Presidente, voto sim, acompanhando o voto do meu amigo Marcial Lima. Vereador Antônio Gacês, voto sim ao veto. Eu voto sim, senhor presidente. E quero aqui parabenizar o líder do governo, Marcial Lima, que mostrou realmente que é uma pessoa que sabe dialogar, que é Câmara e também que é povo. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Fátima Araújo, vota sim. Como vota o vereador Andrei Monteiro? Oi, senhor presidente, voto sim. E queria parabenizar também a fala e o posicionamento do líder do governo, Marcial Lima. Vereador Andrei Monteiro, vota sim. Último vereador que está na plataforma, vereador Paulo Vito. Como vota a V. Exª? V. Exª. Seguindo a orientação do líder de governo, voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Vito, vota sim. Eu peço que a primeira secretaria... Seguindo a orientação do... Seguindo a orientação do... Seguindo a orientação do Marcelo... Seguindo a orientação do Marcelo... Acompanhe o líder de governo, Marcelo. Vereador Tiago Freitas, vota sim. Eu peço que seja proclamado o resultado da votação pela primeira secretaria. Seu presidente, questão de... Verdade, verdade. Como vota o vereador Aldir Júnior? Seu presidente, voto sim. Vereador Aldir Júnior, vota sim. Como vota o vereador Otávio Soeiro? Mais uma vez, bom dia, seu presidente. Meu voto é favorável ao veto pela manutenção. Voto sim. Vereador Otávio Soeiro, vota sim. Pela minha contagem aqui, foram 28 sim e uma abstenção. Confere. Presidente, como vota o presidente Osmar Filho? O presidente não vota. Não vota, é voto qualificado. Então, se vota, eu acompanho a maioria. Voto sim ao veto também. Pronto. 29. 29. É? Bom, então, o veto está mantido. A pauta oficialmente destrancada. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.